Salve pessoal aqui é Rafa Barreiro seu preparador vocal esse é o canto do zero um canal de canto e técnica vocal se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal para você saber todas as novidades dos vídeos que eu posto aqui no YouTube hoje eu vou fazer mais uma análise da música é a cantora Jordan Araquelian essa cantora ela é back in vocal do Dimash Kudai Bergian então a gente já tem uma análise dela aqui no canal vou fazer mais uma hoje a música take me to the church que é do Rosier essa música é muito famosa todo mundo conhece vamos ver como é que ela se saiu aqui aqui nessa versão é o maluco que a rio é a barra disse para o churro 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 que legal arranjo com violão eu gosto muito de voz e violão particularmente porque eu sou violonista então gosto muito de ouvir arranjos assim ela é uma grande cantora com uma voz linda na primeira análise a gente viu ela cantando uma música mais dançante agora a gente está ouvindo ela cantar um arranjo bem acústico onde você pode ouvir bastante da voz dela e ver que ela usa bastante o esse recurso muito legal que as pessoas estão usando demais na música pop nos dias de hoje e você vê que ela tem uma voz muito linda um timbre bem legal de se ouvir Amém 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 Amém. 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 Gostei dessa dinâmica bem bonita. Ela é uma cantora muito tranquila e precisa. Obviamente, para trabalhar como backing vocal, é preciso ter muita habilidade e capacidade vocal. Principalmente de um artista como o Dimash. Ela canta com sobras. Ela canta com muita facilidade, com afinação muito precisa. É lindo de ver ela cantar. Amém. 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 Take me try. I will live my life. Uau, que final, que violão lindo Que violão lindo, que final maravilhoso A dinâmica dela é incrível E só no final a gente teve esses desenhos mais na parte aguda da voz Em que ela fez o necessário também Para essa versão acústica ficar uma versão interessante É uma cantora com muita habilidade vocal Mas o timbre dela é muito lindo Me diz aqui nos comentários o que você acha dela Me mande mais cantores para poder analisar aqui no canal Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal E a gente se vê na próxima análise Valeu, tchau!